Eu tomei o piscocalíter rebanho. E foi estando aqui. Bora dançar, Univino. Agora, eu estou aqui. Eu estou aqui, agora eu estou aqui. Eu estou aqui, agora eu estou aqui. É... É... É que é que tem mais pessoas que estão aqui. E o objetivo é que nós misturamos um pouco brasileiro, brasileiro e brasileiro, e um pouco sudamericano, como eu digo. O que é? O que é? Essa é a perda também. Vocês vão ser modos que estão aqui. Você pode fazer alguma coisa aqui. Eu acho que você também quer fazer alguma coisa. Esse jogador não pode chegar até mesmo. E se você já está, é tudo como os adultos, e crianças são também. . 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 E aí Eu acho que eles me ajudaram muito bem. Eu faço o fim do dia, porque eu faço o mesmo tempo. Agora vamos ao terceiro versinho também. Vamos ao smultron. E o smultron, eu faço para para, porque eu acho que eles podem ser. E as outras coisas que passam quando as pessoas são escutadas E eu faço um lugar onde as pessoas que podem ser escutadas E as pessoas que podem ser escutadas com o mar E as pessoas que podem ser escutadas com o mar Obrigado. 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 E não tem medo de fumaça E não se pega Dizem que lá são iaia, que é tudo que não dança Isso aqui, oh, é um pouquinho de tazinha Esse tazinha que dança é feliz Feliz, feliz É também um pouco de massa Que não tem medo de fumaça E não se pega Dizem que lá são iaia, que é tudo que não dança Isso aqui, oh, é um pouquinho de tazinha Esse tazinha que dança é feliz Feliz, feliz É também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se pega Olha só o Emílio, tem a sábida Olha só o Emílio, tem a sábida Morena boa, que me faz sambar Pega a santada de Tati, vem pro samba, samba Morena boa, que me faz dançar Pega a santada de Tati, vem pro samba, samba Pega a santada de Tati Pega a santada de Tati Pega a santada de Tati Tem a santada de Tati Tem um samba A santada de Tati Dança ali, tem um pouco de dor É um pouco de dor É... Eu vou fazer essa música Eu vou cantar partidão Para a cantada da Tati Se eu me imaginava O que você diz? Oooooooh Oooooooh Ooooooh Come aqui Ooooooh ooooooh Eu te conheço Na imensidão do mar Eu te envenero E tenho coisas pra falar Não tenha medo E quando a solida eu chegar Eu te conheço Passo de tudo Vou parar o pé Eu vi lancco, comele Come here, come here Parar o sol Eu te conheço Na imensidão do mar Eu te envenero E tenho coisas pra falar De nós Não tenha medo E quando a solida eu chegar Eu te prometo Passo de tudo Eu vou parar o pé Eu vou parar o pé E quando a solida eu vou parar o pé Eu te envenendo Vamos lá. 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 Vamos lá.